Olá, meu nome é Mônica Giorgino, eu estudei na Exalc, me formei no curso de Engenharia Agronômica há 10 anos. Atualmente eu trabalho numa empresa do setor sucroenergético, produzindo cana-de-açúcar. Trabalho com inteligência de mercado, então eu consigo contribuir de forma estratégica para as decisões da companhia, da empresa, de melhor momento de compra, quais são os insumos que a gente vai comprar, qual a estratégia que a gente vai adotar no mercado. Então eu costumo brincar que eu não sou engenheira agrônoma de verdade, eu sou uma engenheira agrônoma de carpete, mas toda a minha formação baseada na engenharia, na biologia e na economia me suportam para tomar essas decisões, para ter um processo mais produtivo, mais crítico e mais rentável para a empresa. Legenda Adriana Zanotto